Procuro você em todos os meus traços, retalho, passo, lado, cato, acho, te encontro nas pontas, pontinha do dedo pé, mão, pontinha do canto do peito, da raiz do cabelo, te puxo pro centro, pra bem perto, porque te quero aqui, bem no meio do meu corte, bem junto dessa cicatriz aqui, no meu peito. Seu cheiro ardente me levanta, batoca em mim, dizendo, opa, peraí, e a gente sorri pelos mesmos motivos, choramos também. Seguimos em frente, mesmo que com reluto, com a mesma temosia, quiçá valentia. Procuro você em minhas pintas, tem essa aqui, ó, embaixo do olho, mas também tem no dedinho do pé. Procuro até nos sinais de nascença, em minha cor, desbotada. Te caço em meus cabelos crespos, soltos, enrolados, black power, rastafari, esses traços marcados. Quando sinto que te alcanço, tropeço e te perco de mim. Tudo parece uma grande ilusão, feito mágica, mas não é isso, é déjà vu. Memória, lembrança, que se apagou, se ofuscou. Mesmo que eu sinta o meu corpo cansado, apesar de sentir que os meus pés já andaram o mundo, caminhando-mo da fora, atravessando, atravessando o oceano. Ainda que eu sinta o meu corpo, transportado, violentado, amaldiçoado, ainda assim, ainda assim, eu te sinto longe. E sinto o punho cerrado hora ou outra, e me curvo para corpos outros. Tenho medo, raiva, raiva, mas eu fico de pé, grito, me ergo, e enfrento olho no olho essa configuração de mundo.